A Arma Derme participando do programa com dicas especiais para você presentear. Amigo secreto, por exemplo, as pessoas ficam preocupadas com o que eu vou dar, nunca sabem. Um aroma, por exemplo, olha que coisa gostosa. Não é para a pessoa, mas deixa a casa toda gostosa. Esse aqui é um kit que a Jane trouxe aqui, que tem o aroma, o difusor e o sabonete. Tudo bem? Tudo já, é recente. Gente, que luxo isso, que mimoso, que delicado. E aí, isso aqui que são as varetas com pérolas. Olha o luxo disso. É um custo bom, bem barato, pequeno e tem presença, né? Não, e delicado, né? Uma coisa assim, porque isso que eu falei é verdade. Às vezes as pessoas não sabem o que dá. Ou vão jantar na casa de alguém e não sabem. Eu quero levar alguma coisa. Uma coisa simples e delicada. E sabe o que eu falo também? Por exemplo, no lavabo. Você nunca tem um espação no lavabo. Então ele é delicadinho, pequenininho. É maravilhoso. Fica a dica aí se você quer dar um presente delicado. E gentil e com um custo pequeno e uma coisa bonita. Esse aqui vem com as varetas com pérolas na ponta ainda. Agora, independente disso, você trouxe uma linha aqui. Todas elas são aromas, é isso? Exatamente. Na verdade, eu não sei. É sabonete líquido de difusor e frio em glúte. Vamos começar com isso aqui. Isso aqui é um sabonete líquido com brilho. É isso? Essa é uma marca exclusiva nossa, chamada Agave. A essência dela é feita pela Meson Cristal. Então ela é uma linha bem sofisticada. Então vale a pena, assim, para quem quer dar um presente mais sofisticado. Apesar. Essa é a linha da Agave. Isso aqui, indo lá, tem como a pessoa sentir o aroma. Tem como sentir o aroma. E isso aqui, super colorido. E o que eu gostei disso aqui é que você me falou que todas essas aqui que a gente vai estar mostrando, a embalagem está super bonita. Isso aqui é macarons, por exemplo. Exatamente. E a embalagem dentro vem na mesma linha. Com certeza. Que daí já ajuda a decorar esse tabuleto. Então dependendo do seu ambiente, você pode escolher os aromas que você quiser, as estampas que você quiser. Esse aqui é o aroma da Azul. Exatamente. É mais ou menos por aí. E esse aqui é o mesmo tamanho diferente? Não, a gente tem assim, por exemplo, difusor de ambiente. Tem dois tamanhos. Tem 100 ml, tem 250 ml. Sabonete líquido, tem 100 ml, tem 250 ml. Você tem as duas coisas. As duas opções. E daí você quer dar com um pulso mais baixo, um pulso mais alto. E tem opções. Tem opções. A Arbicombe, todo mundo conhece, que é uma marca jovem, moderna. E isso aqui é o aroma da Arbicombe. Eu lembro. Que luxo, borboletas, uma coisa jovem. Agora, eu me apaixonei por isso aqui. Não só porque é da Gucci, mas o que é isso aqui? Essa estampa de flor de piscigueiro com o fundo azul. E daí olha o luxo aqui. Olha só. Eu falo, fica muito so... Ah, tem o pequenininho. Exatamente, pra você sentir o cheiro, o aroma. Então, além de ser sofisticadas as embalagens, os aromas sempre lembram marcas famosas. Que daí vai, né? Que são aromas importados, não são aromas nacionais. Tá, esse aqui, por exemplo, deve lembrar alguma coisa da Gucci. Exatamente. E esse aqui é a Armani, é isso? Isso. Olha o luxo disso, ó. Então, você sempre vai ter notas que lembram marcas famosas. Que é legal, porque às vezes você fica assim, ai, só tem capim-limão, só tem aqueles aromas que você está mais habituado. Tradicionais. Tradicionais. Não, agora a gente trouxe aromas bem diferenciados. E claro que eles devem ter se baseado nas marcas pra criar isso. Exatamente. Tanto que as essências que eles utilizam são essências todas providas da Europa. Da Europa? Exatamente. Luxo amei. Olha só, fica a dica aí. Eu já estou gostando desse aqui, é um luxo, tem a cara do verão, muita cor. Agora você vê, se você for presentear, se a pessoa é mais esportiva, mais sofisticada, que linha que combina. Essa aqui é uma marca exclusiva e, como diz a Jane, tem um aroma sofisticado, que dá um ar mais elegante, digamos assim. Exatamente. E a embalagem também bem diferenciada. Não, a embalagem é isso, é outra coisa que enche os olhos, né? Pra deixar no lavabo isso aqui, ajuda já a decorar. Sim. E você tem, então, opções em tamanhos. Exatamente. Porque é legal, né? Porque às vezes você tem um ambiente menor, que é um tamanho menor, ou se você tem que é um mais robusto, né? Que é usar de verdade e pode comprar uma coisa maior. Exatamente. Bom, você trouxe algumas opções aqui, mas eu sei que na loja tem uma infinidade disso. Muito mais, pra todos os bolsos. Muito bem, se prepare pra deixar a sua casa mais bonita, mais cheirosa, mais gostosa, seu lavabo e, de quebra, presentear alguém que você gosta. Bom, deixe sua casa mais confortável. No Natal e nessas festas de sinal de ano, as pessoas recebem muitos familiares e amigos em casa. E é tão bom você chegar numa casa e ter um aroma. Eu, pelo menos, sou apaixonada por que a Lili faz tanto sucesso. Com certeza. Porque ela foi uma das precursoras, né? Você entra, você já sente. Aquilo é um convite pra você estar bem, né? E o que é legal, porque você acaba diferenciando o cheiro. Você sente o cheiro, você já lembra da marca. Você lembra da marca. Isso é uma coisa boa. Então, dependendo do cheiro que você deixa na sua casa, com certeza você vai lembrar. Então, você tem que ter um cheirinho gostoso que você goste, porque a pessoa, quando chegar lá, isso é um cartão de boas-vindas. E sempre ela vai lembrar de você com esse aroma especial. É isso? É isso. Obrigado, se você está em seu lado.